Em Tobias Barreto, a espera e os transtornos para transferência para leitos de UTI enfrentados por pacientes com a Covid-19 chamou a atenção do Ministério Público Estadual. Hoje, depois de espera e sofrimento por um leito de UTI, o idoso José Arivaldo de Oliveira, conhecido como Zé Mombassa, morreu vítima da Covid-19. A situação enfrentada por ele se repete e já tem a atenção do Ministério Público. Na última segunda-feira, o promotor Paulo José Francisco Alves Filho enviou ofício à Secretaria Estadual de Saúde com cópia para o governo do Estado relatando os transtornos e sofrimentos vividos pelos pacientes. Além da falta de vaga na UTI, num dos casos, o paciente perdeu a vaga em Itabaiana porque a ambulância não apareceu para fazer a transferência. E no mesmo dia, esse mesmo paciente conseguiu uma outra vaga em Lagarto, mas foi transportado para o Hospital Regional de Itabaiana. O promotor pediu informações sobre melhorias na regulação num prazo de cinco dias. Antes do final do prazo, seu Zé Mombassa morreu.